da maternidade. Nosso Everton Corrêa vai trazer essa informação para você. 12h30, 12h30, vai! As gestantes, principalmente de alto risco, as que tem uma gestação de risco, procuram quase sempre o HU, Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é referência nesse tipo de tratamento, no recebimento de gestantes até também para o momento do parto mesmo. Vários partos são realizados aqui no HU e na UTI neonatal, que também é uma referência aqui. O atendimento estava suspenso até poucos dias atrás, quando a gente trouxe a informação que houve essa suspensão por conta de quatro casos de Covid-19 entre bebês. Dois deles infelizmente morreram. A gestão do hospital decidiu então suspender o atendimento e recomendar que Prefeitura e também Estado encaminhassem essas gestantes para outras unidades hospitalares, outras maternidades, para que elas pudessem receber tratamento e dar à luz. Só que foi feita uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, também os Ministérios Públicos Federais e Estadual, nessa semana, o MPF e também o Ministério Público do Estado, para que houvesse o retorno dessas atividades. E vai sim. A partir de amanhã, quinta-feira, existirá o retorno das atividades para essas gestantes. Ou seja, elas vão poder ser recebidas novamente para os tratamentos e para o atendimento aqui no HU, que fica na Universidade Federal da Paraíba. Só que esse atendimento será com protocolos ainda mais rígidos. será feito de maneira gradativa, não vai ser tudo de uma vez. E é um retorno também que conta com testes de Covid-19, de maneira quinzenal, de acordo com a gestão do hospital. Eu disse então que tranquiliza boa parte das gestantes aí, em João Pessoa, na grande João Pessoa, que muitas vezes depende aqui do HU, já que é um hospital que tem serviço de referência para essas grávidas. Obrigado aí, nosso Everton Corrêa. Daqui a pouco tem uma reportagem do Everton Corrêa sobre João Pessoa. Já vou parabenizar ele antes de eu exibir, tá? A sensibilidade desse menino. Guarda essa forma aí, Everton Corrêa, viu? Quando passar a matéria dele lá em São Paulo, pra ver. Eita, o menino lá da Paraíba, que representa a Paraíba, já já. Tá? É, deixa eu falar pra vocês.